Então, é isso aí. A República Democrática no Brasil, que também é conhecida como República Populista. Essa parte que nós estamos acessando agora é logo depois do suicídio do Getúlio Vargas. Então, o Getúlio cometeu o suicídio e, pela Constituição, quem deveria assumir o comando do Brasil era o vice-presidente Café Filho. Então, Café Filho assume, o Brasil passa por uma semana, mais uma semana, até de turbulência, de quebra-quebra, a população revoltada contra o suicídio do Getúlio, porque dizia que o que levou Getúlio ao suicídio foram seus adversários políticos e a intensa perseguição que se fazia contra ele. A verdade é que o suicídio do Getúlio, mas ali na Carta Testamento, fica bem clara as intenções do Getúlio. Ele pode-se dizer que ele dá o último golpe nos adversários com o suicídio. Havia no Brasil uma clara intenção de se dar um golpe militar, mesmo no início ali do segundo governo do Vargas. Quando ele foi candidato pela segunda vez, concorreu em 1950, a oposição dizia que ele não deveria ser candidato, não deveria tomar posse e, se tomasse posse, fariam tudo para evitar que ele governasse. E, em vários momentos, ministros militares, setores das Forças Armadas, o clube militar se levantou, se revoltou contra Getúlio e chegou a ameaçar de derrubá-lo. Então, essa história do golpe militar de 64, ele estava previsto para ser durante o governo do Getúlio. Só que o suicídio do Getúlio pode-se dizer que adiou esse golpe, porque o Brasil veio abaixo. Talvez os militares não soubessem o tamanho do apoio que o Getúlio tinha. Não só entre os trabalhadores urbanos, que o grande trunfo eleitoral do Getúlio eram realmente os trabalhadores urbanos, classe operária, mas também entre intelectuais, entre professores, os profissionais liberais. Quer dizer, a ala um pouco mais intelectual tinha realmente um apreço muito grande pelo Getúlio Vargas, até mesmo os setores de esquerda, embora ele não fosse de esquerda. Mas o governo dele era um contraponto à extrema-direita. E aqui é muito importante a gente lembrar do contexto da Guerra Fria. Por que o governo do Getúlio foi tão criticado, foi tão combatido? Porque ele não se alinhou automaticamente aos Estados Unidos. Porque ele tomou medidas nacionalistas que contrariavam interesses das empresas estrangeiras instaladas no Brasil e de políticos ligados a essas empresas. Entendendo? Então, daí começam a minar o governo dele, começam a boicotar o governo, começam a criar denúncias de corrupção. E aqui eu queria abrir um parêntese para vocês. A história da corrupção sempre foi usada na política nacional como uma forma de derrubar governos que, por acaso, não interessassem ao que a gente chama de establishment. O establishment é, na verdade, um mercado financeiro, é o grande capital, que, de fato, é quem manda no Brasil. Quem tem o poder no Brasil, e eu diria até que no mundo, no mundo capitalista, quem tem o poder é o grande capital. Quem governa os Estados Unidos é o Donald Trump. Mas quem tem o poder lá é o grande capital. O poder está na mão do grande capital, dos grandes banqueiros, das grandes empresas, porque eles comandam o Congresso. E sem o Congresso Nacional, o presidente não faz quase nada. Então, isso é importante a gente saber. E quando um presidente vai mal, quando o presidente não atende aos interesses desse grande poder econômico, qual a arma que eles vão usar contra o presidente? Vão fazer denúncias de corrupção. Contra o Getúlio, não havia outra coisa que pudesse justificar a derrubada dele, a não ser a questão da corrupção. Ora, mas a corrupção é uma coisa sistêmica no Brasil, uma coisa endêmica, não só no Brasil, na maioria dos países do mundo. A corrupção está em todos os lugares. E não só na política. Existem muitos empresários corruptos, existem muitos brasileiros corruptos, funcionários públicos corruptos. O corrupto é aquele que se vende em troca de um favor. É aquele que ganha dinheiro, usa o dinheiro público de uma forma indevida. E isso sempre aconteceu. Só que alguns presidentes, governadores, prefeitos, eles praticam a corrupção impunemente, sem que isso seja um problema. Todo mundo sabe, mas vai deixando. Por quê? Porque ele está governando de acordo com o interesse do poder econômico. Entenderam? A partir do momento que o governo, o presidente, o governador, ele começa a governar contra os interesses do grande poder econômico, o tal do establishment, então ele começa a ser denunciado. E aí a justiça tem meio que um complô com esse grande poder econômico, porque a justiça faz parte disso. Os juízes, principalmente dos tribunais superiores, eles vêm de uma casta econômica de elite. Entenderam? Então isso é muito importante a gente entender. A corrupção nunca foi realmente um problema para esse grande poder. O problema é quando o governo não está realmente atendendo aos interesses do grande capital. E se não for uma corrupção verdadeira, eles inventam alguma coisa, ou eles pegam um pequeno detalhe, um pequeno desviozinho ali e transformam isso em um cavalo de batalhas. A gente tem visto isso na história recente do Brasil. Então esse período do suicídio do Getúlio até o final do seu mandato, que seria o final de 1900, na verdade o mandato ia até o final de janeiro. Porque as eleições aconteciam em novembro e o presidente tomava posse em primeiro de fevereiro, até 31 de janeiro. Então o governo do Getúlio iria até 31 de janeiro de 1956, quando o novo presidente ia tomar posse. Esse período então de agosto de 54 a janeiro de 56 foi um período bastante tumultuado. Então nós vamos ver o que acontece aqui. Período de grande instabilidade política, como era natural, os órfãos do getulismo estavam desesperados e inconformados. Café Filho, para manter a situação sob controle, para acalmar os ânimos da população, ele faz um pronunciamento no rádio, dizendo que vai dar continuidade aos programas do Getúlio. Então isso mais ou menos deixou a classe trabalhadora, acalmou, digamos, ânimos. Só que logo depois, questão de dias depois do início do governo, do vice do Getúlio, ele pressionado pela UDN, que era o maior partido de oposição da época, a população Getúlio era a UDN. Então pressionado pela UDN, pressionado pela grande imprensa, o Café Filho nomeia o ministério praticamente todo de políticos da UDN. Ou seja, ele coloca a UDN, que era a oposição do Getúlio, no poder junto com ele, porque os ministros fazem parte do governo. Nós teremos um governo ruim, então o Café Filho tem, na verdade, uma missão muito difícil, porque o Brasil já estava em crise com Getúlio. Essa crise se aprofunda. Nós temos um déficit na balança comercial, ou seja, a gente comprava mais do exterior do que vendia, isso era fruto da política adotada pelo Dutra, que Getúlio não conseguiu resolver. Nós tínhamos uma inflação crescente, essa inflação oscilava aí na casa de 15% até 25% ao ano, o que era muito. Atualmente nós temos uma inflação que chega a 3%, 4% ao ano, para vocês terem uma ideia de como era muito forte essa inflação. Limitação ao crédito, quer dizer, dificultando a vida dos empresários e das pessoas que precisavam de crédito do governo e retenção do imposto de renda sobre salários. Então é aqui que começa a história de cobrar imposto de renda diretamente do salário. Quer dizer, antigamente as pessoas pagavam imposto de renda, só que elas faziam a declaração anual e aí, de acordo com o que haviam recebido, eles faziam, então, o pagamento do imposto. A partir do Café Filho em diante, esse imposto começou a ser retido mensalmente, como é até agora. Então, todo trabalhador que tem uma renda acima de R$ 28 mil e pouco por ano, que ganha um pouco mais de R$ 2 mil por ano, ele já tem no seu contra-cheque, no seu holerite, ele já tem o desconto do imposto de renda, que pode chegar até 27,5%, ou seja, um terço do seu salário, praticamente, fica no imposto de renda. Isso começou com o Café Filho. Então, o Café Filho diz que seu governo é de transição, quer dizer, ele não pretende, ele anuncia que não iria concorrer às eleições no final de 55, que ele só iria levar o mandato do Getúlio até o fim e depois ele se afastaria da vida política. De fato, ele não se afastou totalmente. Ele vai, inclusive, concorrer às eleições novamente e futuramente nós vamos falar disso. Mas ele, de fato, em 55, ele não se candidatou. Ele poderia, a lei permitia que ele se candidatasse. Em novembro de 55, ele fica doente. Pouco depois das eleições, ele fica doente e se afasta da presidência. O governo, então, será assumido pelo presidente da Câmara, chamava-se Carlos Luz, que era o imediato na sucessão. Morre o presidente, se impede o presidente, o vice assume. Se o vice não puder, vai o presidente da Câmara. Se o presidente da Câmara, por acaso, não puder, vai o presidente do Senado. Se o presidente do Senado não puder, vai o presidente do Supremo Tribunal Federal. Nós nunca chegamos até ali. O máximo foi até o presidente do Senado, nessa eleição, inclusive. Então, olha aqui. Tivemos eleição no final de 1955 para o início do mandato em 56. Então, esse aqui era o quadro das eleições. Para vocês terem uma ideia, os candidatos. Juscelino Kubitschek de Oliveira, candidato pelo PSD. O PSD se torna um partido bastante forte a partir do Juscelino em diante, o Partido Social Democrático. Juscelino, que era de Minas Gerais, ele teve 35% dos votos, 35,6%, o que correspondia, nessa época, a uma votação bastante expressiva. Juarez Távora era candidato pela UDN, ou seja, ele era o candidato da extrema-direita. E teve bastante voto aqui no Nordeste. Essa partinha azul aqui é onde o Juarez Távora foi mais votado. A partinha amarela é onde o Juscelino foi mais votado. E a parte aqui que está nesse roxo, Grenada, acho que é roxo, não sei, foi onde Ademar de Barros teve mais votos. Ademar de Barros era o candidato do PSP, que era o partido do Café Filho, inclusive. E ele tinha bastante votação em São Paulo, ele era bastante conhecido em São Paulo, chegou a ser, inclusive, prefeito da cidade de São Paulo. Mas, nacionalmente, ele tinha pouca expressão. Vitória, então, do Juscelino Kubitschek. Qual era a novidade nessa época? É que o voto que se dava para vice-prefeito era desvinculado para vice-presidente, vice-prefeito, vice-governador, enfim. Era desvinculado do voto de presidente. Ou seja, eu poderia votar para presidente num partido e poderia votar para vice-presidente no outro partido. Essa é a cédula, na época em que a votação era feita ainda no papelzinho. Então, nós temos aqui João Goulart, os candidatos. Conhecido como Jango. Jango era o apelido do João Goulart. Milton Campos e Danton Coelho. Esses eram os candidatos a vice-presidente. E, no final das contas, elege-se vice-presidente João Goulart. João Goulart era do PTB, do partido do Getúlio. E ele era considerado um político de esquerda. Nós vamos falar do João Goulart mais adiante, aí vocês vão conhecer um pouco sobre ele. E é importante a gente conhecer sobre o João Goulart. Chegou a ser taxado, inclusive, de comunista. É um absurdo. Mas, enfim. E aí, olha o que vai acontecer. Que coisa interessante que acontece. O Juscelino Kubitschek, na sua campanha, ele faz uma campanha que dá a entender que ele vai dar prosseguimento à política do Getúlio. Ou seja, o chamado nacional-desenvolvimentismo. O desenvolvimento do país com base no incentivo do Estado. O Estado financiando esse desenvolvimento nacional. Aí, com a vitória do João Goulart, quer dizer, ganha o Juscelino, ganha o João Goulart, o que as pessoas da direita, a imprensa, a própria UDN, eles passam a deduzir e a comentar? Que o getulismo estava, de novo, no poder. Ora, Juscelino era como se fosse, então, um sucessor do Getúlio, por conta dos programas que ele anunciou. E tinha um vice do partido do Getúlio. Então, o getulismo estaria no poder. E a vitória dele, portanto, vai ser contestada. Começa-se... Nesse período entre a eleição dele e a posse, que vai do final de 55 até 1º de fevereiro de 56, começa um movimento para evitar que ele tomasse posse. Havia ameaça de um golpe militar. Olha o golpe militar aí de novo. Lembra que eles quase fizeram um golpe contra o Getúlio? O Getúlio cometeu suicídio e jogou um balde de água fria no golpe. Agora o golpe está de novo. aceso, o golpe está de novo no ar. Diziam alguns militares importantes, diziam que JK não deveria tomar posse. E, aparentemente, o Brasil entraria em um período de golpe militar. Então, morreu um general chamado Canrobert da Costa. E, no enterro desse general, um outro general chamado Jurandir Mamedi, ele faz um discurso muito duro contra o presidente eleito, dizendo que o presidente era ligado aos setores de esquerda, que o presidente era comunista. Bom, chamar Juscelino Kubitschek de comunista era um absurdo, porque ele era muito capitalista. Mas... E esse discurso soou muito mal nos meios militares. Porque, assim, as Forças Armadas não eram... Não havia uma unanimidade em relação a essa questão política, porque havia ministros, inclusive, que apoiavam o Getúlio, que apoiavam o Juscelino. Então, havia uma divisão nas Forças Armadas. Um desses ministros, chamado ministro legalista, era um militar, Marechal Henrique Teixeira Lotti. Essa figura aqui que aparece aqui na fotografia. O Marechal Lotti, ou o general Lotti, ele era um legalista, quer dizer, ele era a favor de que se cumprisse a lei. O que que dizia a lei? Ora, a lei dizia que Juscelino ganhou as eleições, junto com o João Goulart, legalmente, de acordo com as regras eleitorais, e deveria tomar posse. E qualquer coisa no sentido contrário a isso, deveria ser combatida. Portanto, o Marechal Lotti, ele mostrou as garras, disse assim, olha, se vocês vão tentar derrubar o Juscelino antes dele tomar posse, nós vamos mexer nossos pauzinhos para o lado de cá. Inclusive, ele passou um sabão no coronel Mamédia, aquele que fez o discurso lá no velório, dizendo que eles haviam combinado entre eles de não se falar em política durante o velório do coronel Canroberto da Costa. Então, criou-se aquele clima pesado dentro do exército. O Café Filho acaba se aliando aos golpistas, mostrando a sua subserviência ao exército, e começa também a defender a impugnação da vitória do Juscelino. Só que, alguns dias depois, ele fica doente. No dia 8 de novembro, ele fica doente. A eleição tinha sido em 15 de outubro, aliás, em 3 de outubro. No dia 8 de novembro, o Café Filho fica doente e se afasta. Uma licença médica. Aí, então, o poder é assumido pelo Carlos Luz. Carlos Luz, que era o presidente da Câmara dos Deputados. E ele era ligado ao DN. Ele era deputado pela UDN. A UDN era contra o Getúlio. Olha, a UDN, aliás, era contra o Juscelino. A UDN era contra o Getúlio também, obviamente. Vocês devem lembrar da história do Carlos Lacerda, aquela história do atentado, do tiro no pé, enfim. A UDN tinha candidato nessa eleição. Foi o Juárez Távora, que perdeu. No dia 11 de novembro, que, olha só, Carlos Luz assume no dia 8. Ele foi o presidente com o mandato mais curto da história do Brasil, se não do mundo. Ele teve três dias de mandato apenas. Ele figura, na lista de presidentes do Brasil, figura o Carlos Luz. Se vocês fizerem uma pesquisa lá, sobre todos os presidentes do Brasil, vai aparecer o Carlos Luz. Mas ele governou por apenas três dias. No dia 11 de novembro, um grupo de militares liderados pelo Marechal Lott, esse aqui, Henrique Teixeira Lott, Odílio Denis e Olimpo Falconier, eles organizam um contra-golpe, o chamado golpe preventivo. Um golpe dentro do golpe. O que que acontece? Havia um grupo de generais que estavam mesmo dispostos a tomar o poder do Juscelino Namarra, não deixar que ele tomasse posse. E eles tinham apoio do Carlos Luz, tinham apoio do Café Filho, que estava licenciado. Então, havia um grupo grande. Aí, o general Lott organiza um grupo, também, de militares, para não deixar que esse golpe acontecesse. Então, eles vão dar um golpe preventivo. Eles vão obrigar o Carlos Luz a renunciar, eles vão tirar o Carlos Luz do poder, e o poder vai ser assumido, então, interinamente, evidentemente, porque já estava na transição para o próximo mandato, pelo presidente do Senado, que era Nereu Ramos. Nereu Ramos era legalista, dizia que, por ele, Juscelino assumiria tranquilamente. E assim, então, aconteceu. O Carlos Lacerda, que continuava aprontando das suas, junto com o Carlos Luz, que havia sido derrubado pelos militares, e o coronel Mamed, aquele que fez o discurso no cemitério, e mais alguns ministros do Café Filho, eles se refugiam no navio da Marinha Brasileira, chamado Cruzador Tamandaré, e vão para Santos. A ideia deles era de Santos vir a São Paulo, e em São Paulo, eles iam organizar um grupo armado para ir até o Rio de Janeiro e não deixar que o Juscelino tomasse posse. Ou seja, eles pretendiam iniciar uma guerra civil. O que acontece? O plano não dá certo, porque o general Falconier, que era ligado ao Marechal Lott, ele pega uma tropa grande e chega primeiro a São Paulo, porque eles vão de veículos militares, de jipes, enquanto os outros foram de navio. Então, é evidente que a viagem deles foi muito mais rápida. E quando eles chegam em São Paulo, vão a Santos, inclusive, não deixam sequer os golpistas descerem dos navios, obrigam o navio a voltar à capital. Então, o plano falhou. Café Filho vai tentar voltar ao poder, ele diz assim, olha, já sarei, não tenho mais necessidade de ficar afastado, mas ele vai ser impedido novamente pelo Marechal Lott. A impedir, quer dizer, eles fizeram impeachment mesmo do Café Filho. Então, dois presidentes foram derrubados em menos de um mês. O Carlos Luz, que era presidente da Câmara e assumiu interinamente e o próprio Café Filho, que foi impedido de voltar ao poder. Nereu Ramos, que era o presidente do Senado, ele governa até o final do mandato, 31 de janeiro de 56, quando oficialmente, apesar de tanta turbulência e de tanta maluquice, o Juscelino Kubitschek chega e assume o poder. Então, nós teremos a posse do Juscelino Kubitschek. Esse aqui é o Nereu Ramos, presidente do Senado, que foi presidente interino, e esse é o Carlos Luz, o presidente golpista que governou por três dias e foi derrubado. Esse é o nosso Juscelino Kubitschek de Oliveira, apelidado de presidente bossa nova. Juscelino era uma figura de bastante destaque, mineiro, era médico, falava muito bem, se expressava muito bem. Então, era uma figura que tinha muita simpatia do povo. E tinha um trunfo a seu favor, porque ele se dizia getulista. Ele era nacional desenvolvimentista. Então, ele pregava o desenvolvimento do Brasil a partir da ação do Estado, como fazia Getúlio, que durante o governo do Getúlio, o Estado foi o grande incentivador da economia brasileira, através da criação das grandes empresas estatais, como a Petrobras, como a CSN, a Vale do Rio Doce, etc. Então, o governo do Juscelino vai de 1956, fevereiro de 1956, a fevereiro de 1960, e o presidente que virá, na sequência, vai ser o Jânio Quadros. O lema do Juscelino era 50 anos em 5. O que quer dizer isso? 50 anos de progresso econômico, de desenvolvimento, em apenas 5 anos de governo. Será que vai dar certo? Você sabe que ele era chamado de presidente de Bossa Nova porque os anos 50 e entrando pelos anos 60 é a época da Bossa Nova. A Bossa Nova é uma tendência musical que ganhou muita força aqui no Brasil, se espalhou pelo mundo e levou nomes importantes, como João Gilberto, por exemplo, como Toquinho, Vinícius de Moraes e outras grandes esferas da Bossa Nova. E por isso que ele é chamado presidente de Bossa Nova. Nessa época, o rádio ainda era, apesar de a gente já ter a TV no Brasil, mas a TV era ainda uma novidade. A TV Tupi, que foi a nossa primeira emissora de TV aqui no Brasil, mas ainda eram poucas as residências que tinham TV. O rádio ainda era um ponto forte. E o Juscelino sabia usar como ninguém a comunicação, o rádio, enfim. O Rádio ainda era um ponto forte. Então, a TV Tupi foi a nossa primeira emissora. O que foi a nossa primeira emissora de TV e a gente já ter a TV. O que é uma equipe de TV que não era um ponto forte. Obrigado.